Game Over Você já ouviu falar em Orcs Must Die? É um Tower Defense diferente. É difícil de falar que existe Tower Defense diferente, porque existem muitos estilos diferentes de Tower Defense. Mas beleza, nesse aqui, a gente até mostrou a segunda versão desse jogo no Game Over, você pode procurar lá. Mas esse foi anunciado, esse noto se manda pela Sony. E o seguinte, pra quem não conhece o jogo, se trata de um castelo que você coloca algumas armadilhas, vem uma leva, vem uma horda de Orcs, e com essas armadilhas você tem que acabar com todos esses Orcs, e você tem o seu protagonista também, tem o seu herói, que pode atacar esses Orcs no meio do caminho. Então se um Orc simplesmente não passa pela armadilha, você vai lá e atira nele, depende do seu estilo de herói. Por exemplo, nesse aqui, tem o herói de espada, que bate todo mundo, tem o arqueiro, tem o mago e tudo mais. Beleza, a grande novidade dessa versão é o quê? E além de você poder controlar esse herói pra defender o castelo dos Orcs, agora você vai poder controlar os Orcs também, vai poder estar do outro lado desse Tower Defense diferente, né? É isso que é a proposta agora do novo Orcs Must Die.